Acabamos de edificar o Espírito com a Palavra de Deus, só que à distância. Há quatro meses estamos longe do nosso templo, do convívio com os irmãos na recepção, das salinhas, dos louvores que tanto mexem com o nosso ser, com a Palavra ali ao vivo. São experiências que eu lembro com saudade, como o pastor Renato disse hoje, vai passar. Tudo que é ruim vai passar. Daqui a pouco estaremos juntos. Tristeza? Melancolia? Desapontamento? Não. É saudade. Saudade de me preparar para ir à igreja física. Saudade dos irmãos. Saudade de conviver. Mas para diminuir um pouco disso, nos envie uma imagem ou mensagem sua e de sua família, para nos aproximar e dizer que estamos aqui. Estamos juntos como igreja, aguardando tudo isso passar. Aguardando a volta de Cristo. Legenda Adriana Zanotto